Música É que a gente acredita no melhor Que diz quem pode viver no mundo que eu sou O teu existir é não desistir E receber de cima o melhor Eu quero você Sorrindo pra mim e pra todas nós Amando mais e mais É o que vê bem melhor Não deixe razão para demonstrar a dor O teu negócio é paz Eu quero você Sorrindo pra mim e pra todas nós Amando mais e mais É o que vê bem melhor Não deixe razão para demonstrar a dor Pra gritar Plano curado Sim, sim É uma parra suportar o teu estar E consequências Implacadas no teu andar O teu existir é não desistir E receber de cima o melhor Eu quero você Sorrindo pra mim e pra todas nós Amando mais e mais É o que vê bem melhor Não deixe razão para demonstrar a dor O que vê bem melhor O que vê bem melhor Eu quero você Sorrindo pra mim e pra todas nós Amando mais e mais É o que vê bem melhor Não deixe razão para demonstrar a dor É o que vê bem melhor Não deixe razão para demonstrar a dor Não deixe razão para demonstrar a dor Eu quero você Sorrindo pra mim e pra todos nós Amando mais e mais Lá que Deus é melhor na noite de balão Para demonstrar ação Lágrimas Lá que Deus é melhor na noite de balão